Bom dia pessoal, os colegas que entrou novo no grupo aí, então bom dia pra vocês, o meu nome é Mauro, eu sou o November Delta 1 Mike, Noruega, Dinamarca, primeiro, México, tá bom? Isso aqui é a torre que nós estamos trabalhando aqui, eu, o Zé Cláudio, o Silvio e o Jão, hein? Bom, ontem só conseguimos descer a nossa antena de 20 metros, né, de 5 elementos da Raiga In, e conseguimos descer a de 15 metros, fizemos um reparo nela, já subimos, e hoje a gente vai subir a antena do Albando de 40 metros, essa que tá no chão, 40 metros e 20 metros, hein? São 4 elementos em 20 e 2 elementos em 40, aí ela vai aqui, ó. Lá em cima são duas monobandas, uma de 10 e uma de 15, de 5 elementos todas as duas, o que tá dificultando um pouco é mover esse mastro por dentro da torre, que ele é muito pesado, a parede do cano dele é de 3 quartos de polegada e pesa muito, e é meio desconfortável pra poder subir, mas hoje a gente vai dar um jeito de subir ela, um bom dia a todos e vamos que vamos, hein? É domingão!